Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey, como eu disse a vocês uma vez a cada duas semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo nós estaremos estudando a resposta de C.S. Lewis ao chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O que é o problema do mal? Olha o mundo ao seu redor. No mundo ao nosso redor existe muita injustiça, existe muita crueldade. Então nós temos várias coisas, o sofrimento humano, as guerras, as tragédias, os desastres naturais. Tudo isso que a gente olha para o nosso mundo faz com que a gente pense, será mesmo que Deus existe? Ora, se Deus é bom, por que o mundo que supostamente foi criado por Ele é tão ruim? Por que há tanto sofrimento se há um Deus bondoso? Por que um Deus bondoso seria capaz de permitir tanto sofrimento no mundo? Olhe ao mundo ao seu redor. Esse mundo não parece injusto? Esse mundo não parece demasiado cruel para ser um mundo que a gente possa dizer que é um mundo que foi criado e é governado por um Deus bondoso, todo poderoso, justo? Isso incomoda, né? Incomodava o Cécile. O Cécile foi ateu por um tempo, então isso era uma das questões que incomodava ele. Ora, pois, como pode o mundo parecer tão injusto e ao mesmo tempo algumas pessoas afirmarem que esse mundo é criado e governado por um Deus bondoso e todo poderoso? Ora, se ele é bondoso e todo poderoso, ele é capaz de acabar com o sofrimento, ele poderia ter criado um mundo que fosse melhor, não? Por que o mundo é tão injusto? Então essa pergunta incomodava Cécile e os incomoda muito os ateus, que é perguntar por que o mundo parece tão injusto, por que o universo parece tão cruel, se ele supostamente foi criado por Deus? Depois, Cécile abandonou o ateísmo e se converteu ao cristianismo, e no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele relata essa questão, esse incômodo, e como ele encontrou uma resposta para esse incômodo. Então ele diz assim no livro Cristianismo Puro e Simples, Meu argumento contra Deus, né, o Cécile está dizendo, meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? E ele prossegue, Assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Então o que o Cécile está dizendo? Ora, tudo bem, eu estava ali me questionando por que o universo é cruel e injusto, mas eu só posso questionar por que o universo é cruel e injusto se eu tiver um padrão de justiça, se eu tiver um padrão de bondade. Eu só posso, então, julgar alguma coisa injusta se eu consigo compará-la com algo que é justo. Eu só posso dizer que uma coisa é ruim se eu tenho um padrão do que é ser bom e posso, então, comparar isso que é ruim com esse padrão que é bom. Portanto, quando eu digo que o universo é imperfeito, é porque existe um padrão de perfeição em relação ao qual eu posso comparar o universo e dizer que ele é imperfeito. Todo julgamento, então, envolve uma espécie de comparação. Se eu digo que o universo é injusto, é porque eu estou dizendo em comparação com a justiça, o universo é injusto. Se eu digo que o universo é mau, eu estou dizendo em comparação com a bondade, o universo é mau. Portanto, a própria pergunta, por que o universo é injusto, pressupõe que haja um padrão de justiça. A própria questão, por que o universo é imperfeito, pressupõe que haja um padrão de perfeição. A própria pergunta, por que o universo é mau, pressupõe que haja um padrão de bondade. Então, C.S. Lewis está dizendo assim, a minha própria pergunta implica a existência de um ser perfeito, de um padrão de justiça universal e objetivo. Então, ele diz, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, ou seja, ao mesmo ato de tentar provar que o universo é sem sentido, que o universo é injusto, eu descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, que é a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Então, pode ser que eu olhe para o universo ao redor e pense, que o universo é injusto. Mas se eu falo que o universo é injusto, eu só posso falar isso porque eu tenho um padrão de justiça perfeita em relação ao qual eu posso comparar o universo. Então, eu sou dotado, no meu interior, de um padrão de justiça perfeita. Ora, de onde vem esse padrão de justiça perfeita? Não pode vir do próprio universo porque o universo é imperfeito. Não pode vir de mim porque eu sou imperfeito. Portanto, o padrão perfeito de justiça, em relação ao qual eu comparo todas as coisas, só pode vir de um ser supremamente perfeito, bondoso e justo, a saber, Deus. Então, só Deus pode inclusive tornar possível que se pergunte por que o nosso universo é injusto. Não haveria problema do mal sem a existência de Deus. C.S. Lewis faz uma comparação para a gente pensar que é do peixe no aquário. O peixe no aquário se pergunta por que eu estou num lugar tão molhado? Faz sentido um peixe, dentro de um aquário, reclamar que ele está num lugar muito molhado? Não. Por quê? Porque o peixe, ele está fechado na realidade da água. Por exemplo, se ele estiver no aquário, ele só conhece a realidade do aquário. Ele não consegue pensar o mundo, o seu universo de fora. Porque ele sempre está dentro da água e nunca percebe que ele está dentro da água. Porque a água, para ele, é algo natural. No entanto, vamos supor que a gente pegasse e pulasse dentro da água. A gente sai, nada ali um pouco no rio. Depois que a gente sai da água, a gente pode dizer, eu estou molhado. A água me molhou. Por quê? Porque eu consigo fazer um juízo sobre o rio de fora, a partir de um padrão externo ao próprio rio. O peixe, ele só pode julgar dentro da realidade que ele está. Agora, pense o seguinte, nós estamos dentro de um universo injusto. Não estamos? Nós fazemos parte desse espetáculo que é esse universo injusto. Mas se só existisse um universo injusto, nós nem iríamos perceber essa injustiça. Nós não iríamos ter um padrão externo de perfeição e justiça para julgar esse universo injusto. A injustiça do universo seria como a água para o peixe. Faria parte da nossa realidade como algo natural. Mas a injustiça não nos é natural. Assim como mergulhar na água não é natural a seres que respiram, a seres terrestres. Eu só posso julgar, então, a água se eu tiver um padrão de fora da água. Eu só posso julgar o universo como injusto se existir algo para além do universo injusto. Se existir um padrão de justiça que transcende o universo injusto. E para C.S. Lewis só pode haver esse padrão de justiça que transcende o universo injusto se há um Deus perfeito, que é o exemplar de toda bondade, de toda perfeição e de toda justiça. Eu só posso, portanto, julgar o universo como injusto se eu sou dotado de um padrão de justiça que é divino. Quando o ateu diz que o universo é injusto, o universo é cruel, na sua própria constatação ele já está admitindo a existência de um Deus. O ateu pode, no entanto, falar assim, não, eu não acredito num padrão de justiça. Eu não acredito num padrão de perfeição. Ele poderia escolher abandonar a ideia de perfeição, a ideia de injustiça, a ideia de bondade. Só que se ele faz isso, ele tem que abrir mão do argumento do problema do mal. Porque se não existe padrão de justiça, se não existe padrão de bondade, então não existe problema do mal. Se não há um padrão pelo qual eu posso avaliar o universo como mal, injusto e imperfeito, se eu abandono a ideia de justiça, portanto, o problema do mal desaparece. O argumento do mal não funciona. Então, o ateu tem duas opções. Ou o ateu admite que ele só pode dizer que o universo é injusto porque há um Deus que é o padrão de justiça. Ou o ateu abandona a ideia de justiça e com ela o próprio argumento que ele pretende usar para provar que Deus não existe. Então, essa é a resposta de C.S. Lewis, que também é aquele autor de Crônicas de Nárnia, o mesmo autor, sobre a questão do problema do mal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.